Olha aí fiel torcedor do Corinthians, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, tá perdidinho fiel torcedor, olha o que que tá acontecendo com ele. Antes disso fiel torcedor, deixa o seu like no vídeo e se você não for inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever no canal e vamos pro vídeo de hoje falar do Duílio. O Corinthians terminou a temporada 2022 com o Duílio sendo enganado pelo Vitor Pereira, o sogrinha, ele mesmo que ficou enrolando o Duílio, enrolando, enrolando até o final pra dizer que não ia continuar no Corinthians. Aí a torcida do Corinthians pensou que o Duílio fosse contratar um bom técnico para o Timão começar o ano 2023 com o pé direito. E o nosso presidente Duílio Monteiro Alves teve a façanha de contratar o Fernando Lázaro, que era assistente técnico, para ser o novo treinador do Corinthians. Ele que nunca tinha sido técnico efetivo de um time. O Duílio cometeu o mesmo erro com o Silvinho. Mas vamos falar só desse período. Fernando Lázaro foi muito mal, não conseguiu cair nas graças da fiel torcida do Corinthians e teve que sair do cargo. O Duílio demitiu ele da função de treinador e ele voltou para a função de assistente técnico. Aí a fiel torcida do Corinthians pensou, agora o Duílio vai acertar. O Duílio contratou o Cuca. Muitos torcedores gostaram do Cuca, tinham boas expectativas do trabalho dele no Corinthians. Tirando todas as polêmicas dele de lado, ele é um técnico vitorioso e que poderia dar resultados positivos dentro de campo para o Corinthians. Porém, apenas dois jogos após a contratação do técnico Cuca, ele pediu para sair, por conta de toda a pressão que ele vinha saindo. E o Duílio, mais uma vez, ficou sem técnico para o Corinthians. E agora, fiel torcedor, agora vem o melhor. O Duílio tentou o Tite. O Tite falou, não, não, Duílio, não vou. Surgiu a notícia que estava tentando o Luxemburgo, mas a fiel torcida começou a reclamar e o Duílio foi para trás. Agora o Duílio está tentando o Mano Menezes. E o Mano Menezes já também está meio vai, não vai, querendo enrolar, querendo ficar a multa para trazer ele. Doa Internacional é de um milhão de reais e a gente já sabe que o Duílio não gosta de pagar multa. E aí, fiel torcedor, você concorda que o Duílio está perdidinho? Deixe o seu comentário aqui embaixo se você concorda que o Duílio está perdido. E quem você gostaria de ver como técnico do Corinthians? Responde aqui embaixo, vamos ver as sugestões da fiel torcida do Corinthians. Ah, fiel, mais um detalhe. Ainda tem clássico nesse sábado e o nosso técnico vai ser o Zidanilo. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, fiel torcedor. Vai, Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.